Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida. É, sou eu, Caio. O vídeo de agora é um Filosofia Viva. Filosofia barra Filosofia Comportamental, né? Mas ele, na verdade, é um anexo. É o anexo do Filosofia Viva, Filosofia Cultural, o Pensamento Cultural, Racional. Esse aqui é o anexo do Pensamento Cultural Racional. Esse anexo aqui é mais para aprofundar uma pequena coisa importante no Pensamento Racional. O Pensamento Racional, ele é neutro. O Pensamento Artístico, ele é criativo. E o Pensamento Racional, ele é neutro. Eu queria enfatizar isso. Por que eu tenho que enfatizar isso? É muito, mas muito importante e central pensarmos no Pensamento Racional como algo que consegue dar vazão para a linguagem e dar vazão para a simbologia de maneira onde a criatividade, sim, ela vai ser amortecida porque ela não vai ter uma pluralidade de significados e sentidos. Vai ter que ter um significado e sentido ou algum significado e sentido, ou seja, vai ser restrito o máximo possível para que dê possibilidade de se criar estruturas. Racionalidade é criar sistema, é criar estrutura. É você fazer um mais um igual a dois ou você fazer uma fórmula gigante, física ou astronômica, criar distância, criar... computar... computar... quantificar. É quantificar a existência. Pensamento Racional é quantificar a existência. É conseguir espacializar as coisas por fronteiras. Não necessariamente isso é ruim. De maneira alguma. Isso pode ser extremamente necessário e é, de fato, acontece. E é extremamente humano. Todo humano, ele faz pensamento linguístico porque ele se expressa. Ele faz pensamento linguístico informativo porque ele se comunica, ele consegue transmitir informações. Ele faz pensamento artístico porque ele se expressa de maneira criativa representando o mundo através da sua interação sensorial. Então ele tem pensamento também sensorial e pensamento criativo, que é o pensamento artístico. E o pensamento Racional nada mais ou nada menos do que é limitar a arte para que a arte consiga ter uma espécie de ponta ou prancha de sustentação. É como se fosse a base, como se fosse o chão, como se fosse o pilar. A razão é como se fosse a base, como se fosse o chão, como se fosse o pilar. É como se fosse a ponta de uma agulha que perfura a realidade e consegue, através disso, transpor a realidade, que inicialmente é plural ao infinito, mas afunilar essa realidade e determinar essa realidade de maneira que ela seja palpável, expressável, representável. Ou seja, criatividade sem o lastro de uma espécie de racionalidade, ela é linda, é lindíssima. Mas ela não consegue fazer o alfabeto, fazer a simbologia ser constante. Então, aquilo que é simbolicamente muito expansivo, se torna ferramenta para a estrutura coerente e funcional na prática, que é o pensamento Racional. O pensamento Filosófico é aquilo que deixa o pensamento Racional flexível, como eu tinha dito antes e é o que eu vou elaborar depois. E o pensamento Moral, que eu vou elaborar também, que eu resolvi fazer antes do pensamento Político, é o pensamento não quantitativo, mas é o pensamento Qualitativo. É o que deixa o pensamento Filosófico, Racional, Artístico e todos os outros com peso. É onde o peso nasce. É onde nasce a densidade, onde nasce a vontade, a qualidade, enfim, a necessidade por repetição e por valoração no sentido de que fica hierárquico, é onde nasce a hierarquia, fica qualitativo. E não um quantitativo. E a palavra é essa. O pensamento Moral é onde nasce a qualidade. Mas isso é para depois. Então esse anexo bem breve aqui do pensamento Racional é só para meio que não deixar... Eu tendo, toda vez que eu falo, a deixar as coisas de um lado mais negativo. Isso é um defeito meu. Porque eu sou uma pessoa negativa. Porque a minha constituição de vivências é negativa. Então eu sou uma pessoa com tendências a rancores diversos que se alocam na minha expressão. Ponto. Só para explicar. E acabo jogando isso em certas elaborações na minha própria expressão. Então é isso. É uma coisa minha. Mas não é da ideia. Nem o pensamento Moral é negativo em si. Ele é qualitativo. É diferente. O desequilíbrio que isso gera é outra coisa. Agora sim. O pensamento Racional é estruturativo. Ele é axiomático. Ele é dogmático no sentido de que ele não pode ser flexível. Porque se ele for flexível, ele deixa de ser racional. Ele se torna questionador, no caso filosófico. E se ele for ainda mais filosófico ao extremo, ele não é mais nem filosófico. Ele vira pensamento livre ao extremo. Pensamento livre ao extremo não faz significado. Não faz simbologia. Ele é expressivo. E ele não consegue nem propagar a sua representação de maneira coordenada e ordenada. E fundamentada. Então é isso. Mas focando nesse anexo, o pensamento Racional, ele é aquilo que dá a sustentação para a estrutura do bolo. Digamos que você tenha uma massa amorfa, que é os ingredientes ali do bolo. A racionalidade é nada mais do que o fermento que faz crescer o negócio. Eu acho. Bom, é uma teoria. Agora, acabei de criar. Mas as pessoas... Acabou por aqui. Esse é o anexo curto. É o anexo breve do pensamento cultural racional. Falou, pessoal.